Nangkau capaz 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 acima shigu acidente shigu acidente shigu acidente shigu acidente mounxian aventura mounxian aventura mounxian Aventura Mãoxian Aventura Récioso 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 Aventura 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 Permitir. 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 已经. già. 已经. 已经. già. 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 Pedir empostado. pedirem postado nanggou capaz sobe acima Acima Acidente Mãoxian Aventura Mãoxian Aventura Répa Récioso Répa Récioso Tonghi Aceita Tonghi Aceita Yenxu Permitir Yenxu Permitir Ijing Já Ijing Já Jé Pedir Empostado Jé Pedir Empostado Tu Ambos Tu Ambos Tu Ambos Tu Ambos Jé Além disso Jé Além disso Jé Além disso Jé Além disso Jouhu Ambulância Ambulância Jouhu Chö Ambulância Jouhu Chö Ambulância Chijun Entra 其中 天使 憤怒 任何 任何 爭論 爭論 discutir comparecer tu ambos e além disso e além disso ambulância entre 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 anjo anjo feno bravo feno bravo e 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 vanyer e 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 Porque Tornar-se 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 Atrás Sú-xing Acordado Mão Bão Bão Baseball 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 E Banho U-shi Banhaer Asp No Praia Háitã Tornar-se 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 Beihau Atrás Beihau Atrás Xângxin Acreditam Xângxin Acreditam Xângxin Acreditam Xângxin Acreditam Xûy Pertencer Xûy Pertencer Xûy Pertencer Xûy Pertencer P Hamm Ao lavo Pang Ao lavo Pang Ao lavo Pang ao lado ggjao 片 de dois vendas melhor entre entre mordida 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 反對 contra 反對 contra 反對 contra 反對 contra 苦 amargo 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 快 quadra 快 quadra 快 quadra 我的 mi younger 14 mi 和 Pertencer Ao lado Ao lado Melhor Entre Entre Mordida Contra Amarbo Amarbo Quai Quadra Quai Quadra Chie Ye Sangue Chie Ye Sangue Chui Golpe Chui Golpe Chui Golpe Chui Golpe Chui Golpe 另一个 otrum 另一个 otrum 另一个 otrum 听众 publicum 听众 publicum 听众 publicum 听众 publicum 无聊 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 任何人 qualquer人 任何人 qualquer人 任何人 qualquer pessoa 任何人 Qualquer pessoa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Apreciar. 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 Golpe. Tui. Golpe. Dune. Contundente. Dune. Contundente. Lingue. Outro. Lingue. Outro. Público Chato Qualquer pessoa Qualquer coisa De qualquer forma Pedir desculpas Apreciar Desculpas Desculpas Trazer Tranquil Calma Tranquil 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 Calma Doe장 Capitão Doe장 Capitão Doe장 Capitão Cuidado 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 Doe장 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 Doe executives DoeOG Doe장 Doeares Doeiros Doe ilus委 African Doe Dá-po. Pausa. Dá-po. Pausa. Lhâng. Brillante. Lhâng. Brillante. Dá-lhe. Trazer. Dá-lhe. Trazer. Cieting-chi. Erro. Cieting-chi. Erro. Lhâng-ching. Calma. Lhâng-ching. Calma. Doi-jang. Capitão. Doi-jang. Capitão. Quan-xin. Cuidado. Quan-xin. Cuidado. Dung-huapien. Desenho animado. Dung-huapien. Desenho animado. Shen-jin. Dinheiro. Shen-jin. Dinheiro. John. Cheong-bah. Pastor. Sud... Cheong- depression. Come să-mii-chéu. preparations. Cauza. 原因 causa. 原因. Causa. causa. Tesla. Qumoro Shiji CQ 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 Mou xé Certo Certo Mou xé Mou xé Certo Léng reappe Verá-tu Lên-CHA Verá-tu Lên-CHA Verá-tu Lên-CHA Verá-tu Esculer 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 Círculo Lei Lei Công明 Inteligente Công明 Inteligente Công明 Inteligente Pá Escalar Pá Escalar Pá Escalar Pá Escalar Công 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 Barato Lianjá Barato Escolher Escolher Quen Círculo Lê Classe Lê Classe Congming Inteligente Congming Inteligente Pa Escolar Pá Escolar Bín Costa Bín Costa Bín Costa Costa Bín Costa Cale Cola Cale Cola Cale Cola Cale Cola S 쪽 Bín Под Cont Cont Part Soji Kultar Shuyuan Faculdade Shuyuan Faculdade Shuyuan Faculdade Shuyuan Faculdade Shuzi Pente Shuzi Pente Shuzi Pente Shuzi Pente Zizai Kofutabel Zizai Kofutabel Zizai Kofutabel Zizai Kofutabel Khoaji Kodrinho Khoaji Kodrinho Khoaji 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 Empresa Com si Empresa Com si Empresa Reclamar 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 Computador Dien nao Computador Dien nao Computador Dien nao Computador Bing Costa Bing Costa Kele Cola Kele Cola Souji Cultar Souji Cultar Xuyuan Faculdade Xuyuan Faculdade Suzi Suzi Pente Suzi Pente Zizai Confortável Zizai Confortável Cuadinho Cuadrinho Chigum Tips Mouse institucional Saoji Eisyuan Kalman Siguan Killua Alchior Zizai Silloo Sun Colalled Dien-náu Computador Dien-náu Computador Mí-huo Confundir Mí-huo Confundir Mí-huo Confundir Mí-huo Confundir Cian-li Construir Cian-li Construir Cian-li Construir Cian-li Construir Jú-he Pará-bans Jú-he Pará-bans Jú-he Pará-bans Jú-he Pará-bans Bao-han Conter Bá-bán Conter Bá-bán Conter Bá-bán Conter Civil Aquel alkal Cán-li Em-huo Cán-li Cán-li Adep Cánat 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 chinês continuar continuar fujê cópia de fujê cópia de fujê cópia de fujê cópia de chí pao bolha chí pao bolha chí pao bolha chí pao bolha mi hô confundir mi hô confundir cí 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 chú zuha para abans zuha para abans bauhan conter bauhan conter chi xadrez chi xadrez john wen si nes is john wen ch Vince Gixiέ ixoud Gold and Long along zal et survivً e bers coupia de FUJI CÓPIA DE CHIPAU BOLHA CHIPAU BOLHA XAOXIN CUIDADO XAOXIN CUIDADO DÔNHUÉ CAVERNA DÔNHUÉ CAVERNA DÔNHUÉ CAVERNA DÔNHUÉ CAVERNA MINGCHUEDA CLARAMENTE MINGCHUEDA CLARAMENTE MINGCHUEDA CLARAMENTE MINGCHUEDA CLARAMENTE BICHU ARMÁRIO DE ROUPA BICHU ARMÁRIO DE ROUPA BICHU ARMÁRIO DE ROUPA BICHU ARMÁRIO DE ROUPA CENTRU God CULARUCIE CULAR CORREAAIs CORREGIR CORREAS CORRE composers CORREANS CORREAS 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 Toss Contagem 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 Edoei Cazal Edoei Cazal Edoei Cazal Edoei Cazal Edoei Coragem Edoei Coragem Edoei Edoei Coragem Tulo Exceto Tulo Exceto Tulo Exceto Tulo Drogue 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 Quezou Tosse Quezou Tosse Jishu Contagem Jishu Contagem Edoei Quezou Edoei Quezou Yungqi Coragem Yungqi Coragem Chula Exceto Chula Exceto Jianghuang Droga Jianghuang Droga Chongjian Criu Chongjian Criu Chongjian Criu Chongjian Criu Weishian Perigoso Weishian Perigoso Weishian Perigoso Perigoso An Sombrio An Sombrio An Sombrio An Sombrio Si Mortu Si Mortu Si Mortu Si Mortu Chim Chim Querida Chim Querida Chim Querida Maybe Bui 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 Criu Boe May Wai De Bui Bui Criu Bui 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 Criu 字典 dicionário 不同 difference 不同 difference 不同 difference 不同 difference 難 difícil 難 difícil 難 difícil 難 difícil 勤奮 diligent 勤奮 diligent 勤奮 diligent 勤奮 diligent 创建 criu cheng jian criu 危险 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 morto 死 morto 親 querida 親 querida 美味的 delicioso 美味的 delicioso 字典 dicionário 字典 dicionário 不同 different 不同 different 難 difícil 難 difícil 勤奮 diligent 勤奮 diligent 劃分 dividir 劃分 dividir 劃分 dividir 劃分 dividir diaper 购物 hem 皮 hem 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 自家 海 aggio All havia 瓶 Durante 中 Durante Durante 中 Durante 早 cedo 早 cedo 早 cedo cedo 或 或 或 或 或 或 或 或 其他 雅 其他 其他 雅 其他 雅 其他 雅 cheaper 嫌 厌 Engenheiro Engenheiro O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Dividir Dividir Em dobro Em dobro Desenhar Dizenhar Durante Durante Zao Cedo Zao Cedo Hô Ou 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 Cita Outro Cita Outro Ganga Envergonhado Ganga Envergonhado Engenheiro 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 O suficiente O suficiente Entrar 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 Rukou Entrada Entrada Tau Escapar Tau Y Escapar Tau Y Escapar Tau Y Escapar Tau Tau até sempre sempre excitar 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 espero 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 poderia 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 lê-wen rê-ša-t lê-wen rê-ša-t lê-wen rê-ša-t lê-wen rê-ša-t rê-ša-t Pá-xing. Restejar. Pá-xing. Restejar. Pá-xing. Restejar. Shú-ru. Entrar. Shú-ru. Entrar. Rú-cou. Entrada. Rú-cou. Entrada. Tau-yi. Escapar. Tau-yi. Escapar. Shen-ji. Até. Shen-ji. Até. Teng-jing. Sempre. Teng-jing. Sempre. Jifá. Jifá. Excitar. Jifá. Excitar. Tí-vang. Espero. Tí-vang. Espero. Tí-vang. 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 RENXING HANGDOU RENXING HANGDOU WANGGUAN RENXING HANGDOU 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 FAIXA DE PEDESTRE RENXING HANGDOU 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 Encontro Estilista Estilista D-Bá Oitavo D-Bá Oitavo Q-Bé Diferença Q-Bé Diferença Q-Bé Dinossauro Q-Bé Dinossauro Tauyín Tont Tont Yu-Wang Desejo Yu-Wang Desejo 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 Over K-Bé Desejo Delấng Desejo Desejo Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Explicar. 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 Falha. Fémoso. Júming Fêmoso Júming Fêmoso Júming Fêmoso Guzang Cúpa Guzang Cúpa Guzang Cúpa Guzang Cúpa Pé-ai Favor Pé-ai Favor Pé-ai Favor Pé-ai Favor Cúm-gy Mê-dung Cúm-gy Mê-dung Cúm-gy Mê-dung Cúm-gy Mê-dung Huy-ch'en Poeira 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 Mê Cava Mê Cava Dí-shii Décima primeira Dí-shii Décima primeira Dí-shii 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 失敗 falha 失敗 falha 著名 famoso 著名 famoso 故障 culpa culpa 偏愛 favor 偏愛 favor 恐懼 medo 恐懼 medo 發熱 febre 發熱 febre 發熱 febre 發熱 febre 領域 幹部 領域 幹部 領域 幹部 領域 幹部 encontrar 找 encontrar 找 encontrar 找 encontrar 手指 dedo 手指 dedo 手指 dedo 手指 固定 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 consertar 地板 地板 手 地板 手 地板 手 地板 手 跟隨 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 國外 外 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 Tien Preencher Tien Preencher Zao Encontrar Zao Encontrar Souzhi Dedo Souzhi Dedo Dê-yí Primeiro Dê-yí Primeiro Coutinho Concertar Coutinho Concertar Diba-n Chão Diba-n Chão Gensui Segue Gensui Segue Gouwai Estrangeiro Gouwai Estrangeiro Wangji Esqueço Wangji Esqueço Wangji Esqueço Wangji Esqueço Uangliang Uangliang Perduas Uangliang 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 獲得, ganho. 獲得, ganho. 一般, geral. 一般, geral. 得到, pega. 得到, pega. 得到, pega. 得到, pega. 得到, pega. 得到, pega. 得到,給. 地球, globo. 地球, globo. 地球, globo. 交, cola. 忘記, esqueço. 原諒, perdoar. 原諒, perdoar. 第四, quarto. 獲得, ganho. 獲得, ganho. 一般, geral. 一般, geral. 得到, pega. 得到, pega. 禮品, presente. 禮品, presente. 給, dar. 給, dar. 地球, globo. 地球, globo. 交, cola. 交, cola. 目標, objectivo. 目標, objectivo. 目標. 目標 好 好 年級 年級 異業 異業 草 草 雜貨 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 增長 指南 雜貨 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 academia 習慣 Hábito Múbial Objetivo Múbial Objetivo Há Boa Há Boa Nenji Grau Nenji Grau Biye Graduado Biye Graduado Sao Grama Sao Grama Zahô Múbial Zahô Múbial Zang Zang Crescers Zang Crescers Crescers Academia Hábitu Hábitu Ban Metade Ban Metade Ban Metade 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 Co Geov Yécte CONVERSE COLEITA QUALHAITA QUALHAITA SI AI FAVORITU SI AI FAVORITU SHI AI favorito favorito amigáveis 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 frustrar 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 进一步 meiststände 进一步 meiststände 进一步 meiststände 进一步 meiststände garagem 車庫 garagem 車庫 garagem lenço 手把 lenço 手把 lenço colheita 收成 colheita xiai favorito xiai favorito 友好 amigáveis 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 frustrar 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 GARAJEM CHEKU GARAJEM CHUINZE MARTELO CHUINZE MARTELO SHOUPÁ LENÇO SHOUPÁ LENÇO TAOIEN ÓDIO TAOIEN ÓDIO TAOIEN ÓDIO TAOIEN ÓDIO TING OUVIR TING OUVIR TING OUVIR TING OUVIR TAOIEN 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 重, pesado, 隠, ocultar, 隠, ocultar, 隠, ocultar, 隠, ocultar, caminhava, 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 caminhava. história. passatempo. 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 friado. 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 ódio. ouvir. ouvir. seu. seu. pesado. pesado. ocultar. ocultar. caminhava. caminhava. história. História Passatempo Feriado Honesto Honesto Conforme 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 pressa commang pressa shanghai machucar shanghai machucar shanghai machucar shanghai machucar 如果 isso 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 重要 importante 重要 importante 重要 importante 重要 importante 介绍 introduzir 介紹 introduzir 介紹 introduzir 介紹 introduzir 倒 ilha 倒 ilha 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 pot 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 guan pot 工作 工作 trabalho 工作 trabalho 工作 trabalho 工作 trabalho com ilha com com fome commang pressa commang pressa shanghai 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 introduzir ilha geleia pot trabalho juntes selva silva silva manter 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 cozinha chufang cozinha тя do tal dam Hú Lágu Hú Lágu Hú Hú Lágu Uyán Lingua Uyán Lingua Uyán Lingua Lingua Jánu Júnz Jánu Júnz Conglin Selva Conglin Selva Zishy Somente Zishy Somente Bauchy Manter Bauchy Manter Heze Criança Heze Criança Chufang Cozinha Chufang Cozinha Gatinho Jao Eu Gu箱 Gatinho Axe Ma Bú Conhecer Hu Lago Hu Lago Língua 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 Lavanderia Lavanderia Língua Lavanderia Lavanderia Lán Preguiçoso Lán Preguiçoso Lán Preguiçoso Lán Preguiçoso Rang Deixei Deixei Rang Deixei Rang Deixei Língua 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 Trancar So Trancar So Trancar So Trancar Língua 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 Clínica Língua 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 Crman Língua 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 Preguiçoso. Rang. Deixei. Rang. Deixei. Xenji. Limite. Xenji. Limite. Xen. Linha. Xen. Linha. So. Trancar. So. Trancar. Taotong. Dor de cabeça. Taotong. Dor de cabeça. Xenji. Helicóptero. Xenji. Helicóptero. Yongbao. Abraço. Yongbao. Abraço. Hu shi. Ignorar. Hu shi. Ignorar. Nei. Dentro. Nei. Dentro. Nei. Dentro. Noi. Dentro. Eu qi. Interessante. Eu qi. Interessante. Eu qi. Interessante. Eu qi. Deitar Puxa Deitar Senhuo Vida Senhuo Vida Senhuo Vida Senhuo Vida Gúdu Sluitário Gúdu Sluitário Gúdu Sluitário Gúdu Sluitário Pílhão Muito Pílhão Muito Pílhão Muito Pílhão Muito Xinhuín Por sorte Xinhuín Por sorte Xinhuín Por sorte Xinhuín Por sorte Ji Máquina Ji Máquina Ji Máquina Ji Máquina Quang Louco Quang Louco Quang Louco Quang Louco Lan Máquina Lğı Máquina Vida Jó Font Jó Máquina Ellen Máquina Vida Interessante. Puxa. Deitar. Puxa. Deitar. Shenhuo. Vida. Shenhuo. Vida. Gu du. Solitário. Gu du. Solitário. Piliang. Muito. Piliang. Muito. Xinhuun. Por sorte. Xinhuun. Por sorte. Ji. Máquina. Ji. Máquina. Quang. Louco. Quang. Louco. Fangshi. Maneira. Fangshi. Maneira. Youxing. Março. Youxing. Março. Youxing. Março. Youxing. Março. 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 結婚 casar 意思 significar 意思 significar 意思 significar 意思 significar 医学 remédio 医学 remédio 医学 remédio 医学 remédio 医道 missão 医道 missão 医道 missão 医道 missão 中间 maio 中間 maio 中間 maio 中間 maio wely pudria wely pudria wely pudria wely pudria xin shen minc xin shen minc xin shen minc xin shen minc março yu xin março yu xin março xin shi chan mercado xin shi chan xin shi chan and xin shi chan yu xin shi chan dogs yu xin shi chan niu xin shi chan yu xin shi chan maio velha menc menc senhorita momento momento dinheiro Dinheiro. Dinheiro. Movimento. Dinheiro. Livrar. Movimento. Mover. 移動 mover 移動 mover 移動 mover 電影 film 電影 film 電影 film 博物館 museu 博物館 museu 博物館 museu 博物館 museu 必須 deve 必須 deve 必須 deve 必須 devo tenho unha tenho unha tenho unha precisar 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 vizinho momento dinheiro movimento movimento 移動 mover film film precisar precisar nervoso 緊張 nervoso tempo nunca tempo nunca tempo nunca tempo nunca não nunca não 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 MÊ-O-REN 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 GANG SHEN OUT GANG SHEN OUT GANG SHEN GANG SHEN OUT Aviso previo. Aviso previo. Aviso previo. Oceano. Doe. Olume. Me deês. 緊張 nervoso 緊張 nervoso 絕不 nunca 絕不 nunca 報紙 jornal 報紙 jornal 不錯 無搞 不錯 無搞 沒有人 明改 沒有人 明改 剛生 out 剛生 out 注意 avise prévio 注意 avise prévio 海洋 ocean 海洋 ocean 油 óleo 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 leves cité magnético cité magnético cité magnético cité magnético 比賽 比賽 partida 比賽 partida fighters cficial lamin ceding endida ceding migarentel lamin lamin Four 大 奇 programmes Milagre Chíji Milagre Cientai Moderno Cientai Moderno Cientai Moderno Cientai Moderno A maioria 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 Cientai Arrumado Cientai Arrumado Cientai Arrumado Cientai Arrumado Chau Perulento Chau Perulento Chau Perulento Chau Perulento Meio Nava Meio Nava Meio Nava Meio Nava Frequentemente Cite Magnético Cite Magnético Magnético Bicai Bicai Partida Bicai Partida Celiang Endida Celiang Endida Chiji Chiji Milagre Chiji Milagre Chiantai Moderno Chiantai Moderno Zui A maioria Zui A maioria Patria Jiri Chiantai Dio Zui Jiri Arrumado Patria Chiantai Chiantai Jiri Chiantai 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 frequentemente só só 訂購 ordem 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 próprio 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 pouco 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 Tão, dor, doi, par, doi, par, doi, par, doi, par. Com, palácio, com, palácio, com, palácio. Xemian, perdão, xemian, perdão, xemian, perdão, xemian, perdão. Fumo, país, fumo, país, fumo, país, fumo, país. Tão, dor, passar, tão, dor, passar, tão, dor, passar. Zijão, só, zijão, só. Tínco, ordem, tínco, ordem. Tão, dor, doi, par. Tão, par, com, palácio, com, palácio. Xemian, perdão, xemian, perdão. Fumo, país, fumo, país. Tongo, passar. Tongo, passar. 和平, paz. Paz. 和平, paz. 和平, paz. 完璧. Perfeito.完璧. 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 Perfeito. Escolher Pensa 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 Piloto 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 Placa Piloto 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 Batata Tudou Batata Tudou Batata Shigian Pratica Shigian Pratica Shigian Pratica Shigian Pratica Herping Paz Herping Paz Wanshan Perfeito Wanshan Perfeito Tchau Escolher Tchau Escolher Tupien Cenário Tupien Cenário Pien Peça 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 Fayshingyuan Piloto Fayshingyuan Piloto Panze Placa Panze Placa Shes Fuema Shes Fuema Tudou Batata Tudou Batata Shigian Pratica 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 ciaŁ premium ciaŁ premium ciaŁ premium ciaŁ públicu 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 Puxar Tôngkong Aluno Tui Empurrarte Tui Empurrarte Tui Empurrarte Empurrarte Trimestre 25 mei分硬币 Trimestre 25 mei分硬币 Trimestre 25 mei分硬币 Trimestre 快 Rapido 快 Rapido 快 Rapido Quai Rapido 相当 Bastante 相当 Bastante 相当 Bastante 相当 Bastante 種族 Corrida 種族 Corrida 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 比较喜欢 Preferir 比较喜欢 Preferir 奖 Prémio 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 Público Público Lá Puxar Lá Puxar Tông kong Aluno Tông kong Aluno Tui Empurrar Tui Empurrar 25 mei fân yin bi Trimestre 25 mei fân yin bi Trimestre Quai Rápido Quai Rápido Xãngdang Bastante Xãngdang Bastante Jongzu Corrida Jongzu Corrida Tigao Levantar Tigao Levantar Tigao Levantar Tigao Levantar Du Ler Du Ler Du Ler Du Ler Tigao Registro Tigao Registro Tigao Registro Tigao Registro Láji Recusar Láji Recusar Láji Levantar Recusar Láji Recusar Meio Reparar Tigao Tigao Registro Reparar Meio Reparar Tigao Tigao reparar 尊重 respeito 尊重 respeito 尊重 respeito 尊重 respeito 相反 oposto 相反 oposto som зан oposto 相反 oposto vamos lado fora x lado fora ou lado fora x lado fora passado Tigao, levantar, levantar, du, ler, du, ler, Tigao, registro, registro, Láji, recusar, Láji, recusar, Xiu-li, reparar, Xiu-li, reparar, Zun-jong, respeito, Zun-jong, respeito, Xang-fan, oposto, Xang-fan, oposto, Wai, lado fora, Wai, lado fora, Guo-chi, passado, Guo-chi, passado, Huasheng, amendoi, Huasheng, amendoi, Bow, deskashka, Bow, deskashka, CUo-chi, Ren Pessoa Ren Pessoa Ren Pessoa Cing Por favor Cing Por favor Cing Por favor Cing Cistang Lagoa Cistang Cistang Lagoa Cistang Lagoa Yogi Agência dos Correios Yogi Agência dos Correios Yogi Agência dos Correios Yogi Agência dos Correios Sirende Privado Sirende Privado Sirende Privado Sirende Privado Hengkwai Rapidamente Hengkwai Rapidamente Hengkwai Rapidamente Hengkwai Rapidamente Huifu Restaurar Huifu Restaurar Huifu Restaurar Huifu Restaurar Fengkwai 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 rico bão descasca bão descasca ren pessoa ren pessoa ching por favor ching por favor chitang lagoa chitang lagoa eoji agência dos correios eoji agência dos correios sirenda privado sirenda privado hengkwai rapidamente hengkwai rapidamente huifu restaurar huifu restaurar sirenda fengkwai storna fanhwai r Charme franquai fengkwai 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 riku fengkwai yánshsh rosha yánshsh rosha yánshsh rosha yánshsh 延时 rosha 滚 Vista 滚 Vista 滚 Vista 滚 玫瑰 Rosa 玫瑰 Rosa 玫瑰 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 無理 rosairo 無理 rosairo 無理 rosairo 無理 rosairo 敢 献 献 献 pressa can pressa fã vela fã fã vela fã vela xian 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 xã araya xia araya xia araya batun salving batun 保存 时间表 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 cronograma 延时 rocha 延时 rocha 滚 vista 滚 vista 玫瑰 rosa 玫瑰 rosa 无理 grosseiro 无理 grosseiro 赶 pressa 赶 pressa 翻 vela 翻 vela 闲 salgado cien salgado xá areia xá areia 保存 salve 保存 salve 时间表 时间表 cronograma 时间表 cronograma k koshiu kësheu sciência kësheu siâsia kësheu siâsia këshu siâsia qa Cussar Arranhão. Diar. Segundo. Diar. Segundo. Diar. Segundo. Diar. Segundo. Sihuu. Peres? Sihuu. Peres? Sihuu. Sihuu. Peres? Gizze. Fraz. Gizze. Fraz. Gizze. Fraz. Gizze. Frase Servir 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 De várias De várias Deve 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 Forma 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 Compartilhar 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 Cê-xue Ciência Cê-xue Ciência Gua Cursar Arranhão Gua Cursar Arranhão Dê-rê Segundo Dê-rê Segundo Dê-rê Sihú Peres Sihú Peres Parece Cú-ți Cú-ți Frase Cú-ți 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 Frase Fú Servir Fú Servir Servir Oeste De várias De várias. Deve. Forma. Compartilhar. 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 Estante. 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 Brilho. 閃耀 brilho 閃耀 brilho 閃耀 brilho 射击 tiro 射击 tiro 射击 tiro 射击 tiro 短 vaso duan vaso duan vaso duan vaso 喊 gritar 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 exposição jiemu exposição jiemu exposição jiemu exposição haixiou tímido haixiou tímido haixiou tímido haixiou tímido biāo zhi placa biāo zhi placa biāo zhi placa biāo zhi placa uu sheng silencioso uu sheng silencioso uu sheng silencioso uu sheng silencioso 以来 desde já 以来 desde já 以来 desde já 以来 desde já 驾 estante 驾 estante 闪耀 brilho 闪耀 brilho 射击 tiro 射击 tiro 短 vasu 短 vasu 喊 gritar 喊 gritar 节目 exposição 节目 exposição 害羞 tímido 害羞 tímido 保 constant 表 grade 不要 拍拖 者 辣 关 这么 以来 与 Desde já, e lá, desde já. 先生, senhor Cô, sentar Dê liu Seis tu DÌLÊO Sexto DÌLÊO Sexto DÌLÊO Sexto 尺寸 Tamanho 尺寸 Tamanho 尺寸 Tamanho 尺寸 Tamanho Tão VE DÌLÊ Tão VE Tão VE Tão VE PULAR Tão VE Tão VE Sle interse DÌLÊ DÌLÊ SleP DÌLwan Doing Pinhua Chuaf Pinhua Chuaf Tantie Spirar Tantie Spirar Tantie Spirar Tantie Espirrar Só aí Assim Só aí Assim Só aí Assim Só aí Assim Ni Solo Ni Solo Ni Ni Solo Ni Solo Senheng Senhor Senheng Senhor Zuo Sentar Zuo Sentar Diliou Seis tu Diliou Seis tu Dex Cona Tamanho Seis tu Tamanho Tei 跳躍 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 睡觉 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 平滑 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 喷嚏 喷嚏 激劲 水邑 赃膏 所以 lighter 苟 无忍 你 苟 你 苟 polic 枯 若 苟 苟 Su, Ruth, Su, Ruth, Dai, Saco, Dai, Saco, Dai, Saco, Dai, Saco, Pai Mai, Venda, Pai Mai, Venda, Pai Mai, Venda, Pai Mai, Venda, Di Chi, Sétimo, Di Chi, Sétimo, Di Chi, Sétimo, Mo Wu, Alguma Coisa, Mo Wu, Alguma Coisa, Mo Wu, Alguma Coisa, Mo Wu, Alguma Coisa, Mo Chu, Algum Lugaz, Mo Chu, Algum Lugaz, Mo Chu, Algum Lugaz, Mo Chu, Algum Lugaz, Em breve. Sã. Azidar. Sã. Azidar. Sã. Azidar. Sã. Azidar. Congen. Espaço. Congen. Espaço. Congen. Espaço. Congen. Espaço. Lã. Lobo. Lã. Lobo. Lã. Lobo. Lã. Lobo. cú, ruz, cú, ruz dài, sácu, dài, sácu pài mài, venda, pài mài, venda dài, sácu, dài, sácu, dài, sácu mòu, alguma coisa mòu, alguma coisa mòu, algum lugar mòu, algum lugar mòu, em breve mòu, em breve sán, azidar sán, azidar cungjän, espaço cungjän, espaço lán, lobo lán, lobo lán, lobo yán yú, discurso yán yú, discurso hua gastar hua gastar hua gastar hua gastar de juu de ja de ja de juu de ja de juu aranha chuan bo espalhar chuan bo espalhar chuan bo espalhar chuan bo espalhar zi cia ficar de pé 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 zhan estação zhan estação zhan estação zhan bu negrau bu negrau bu bu negrau reng rán ainda reng rán ainda reng rán ainda reng rán ainda reng rán reng reng rng reng reng 言语 Discurso 言语 Discurso 花 Gastar 花 Gastar zhiju Aranha zhiju Aranha 船bó Espalhar 船bó Espalhar zhiju Ficar de pé zhiju Ficar de pé 站 Estação 站 Estação Bu Negrau Bu Degrau Degrau Rengren Ainda Rengren Ainda Gusi História História Gusi História Chigui Chigui Estranho Chigui Estranho Bargong Gref Gref Bargong Gref Bargong Gref Bargong Gref 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 Ben Estúpido Estúpido Pen Estúpido Ben Estúpido Ben Estúpido Ben Estúpido Tao Zhe yang Tao Zhe yang Tao Talking Dom Qimüğung Ensoarama Qim elig Qimhnlich Ensoarama Qim MOM Ensoarama Gongying Fornecem. Công-inh. Fornecem. Công-inh. Fornecem. Công-inh. Fornecem. Tián. Doce. Tián. Doce. Tián. Doce. Tián. Doce. Yau-bai. Balanço. Yau-bai. Balanço. Yau-bai. Balanço. Yau-bai. Balanço. Biao. Mesa. Biao. Mesa. Biao. Mesa. Cai-chi. Leva. Cai-chi. Leva. Cái-chi. Leva. Cái-chi. Leva. Wê-da. Gosto. Wê-da. Gosto. Wê-da. Wê-da. Gosto. Gosto. Bá gong. Greve. Bá gong. Greve. Bên. Estúpido. Bên. Estúpido. Zhe yang. Tal. Zhe yang. Tal. Cinglang. Ensoarado. Cinglang. Ensoarado. Gongying. Fornecem. Gongying. Fornecem. Tián. Doce. Tián. Doce. Yau bai. Balanço. Yau bai. Balanço. Biao. Mesa. Biao. Mesa. Cài chu. Leva. Cài chu. Leva. Gui dã. Gosto. Gui dã. Gosto. Chu zu chè. Táxi. Chu zu chè. Táxi. Chu zu chè. Táxi. Chu zu chè. Táxi. Giang. Ensinar. Giang. ensinar 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 gão-su contar gão-su contar gão-su contar gão-su contar que-pa terrível que-pa trível que-pa trível que-pa trível be do que be do que be do que be do que chuyen teatro chuyen teatro chuyen teatro chuyen teatro zai ladra-o zai ladra-o zai ladra-o zai ladra-o ceo ranc cagé true j 여기 tu WILL Seiran, apesar. Chú zu chê, táxi. Chú zu chê, táxi. Jáu, ensinar. Jáu, ensinar. Gão su, contar. Gão su, contar. Ke pá, terrível. Ke pá, terrível. Bí, do que? Bí, do que? Chuyen, teatro. Chuyen, teatro. Zé, ladra-o. Zé, ladra-o. Renwey, pensar. Renwey, pensar. Zé, gê, isto. Zé, gê, isto. Zé, ladra-o. 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 Lançar Gravata Gravata Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Lai Cansado Lai Cansado Lai Cansado Lai Cansado Ichi Juntos Ichi Juntos Ichi Juntos Ichi Juntos Língua 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 Xeca Sujeito Xeca Sujeito Xeca Sujeito Xeca Sujeito Sao Varrers Sao Varrers Sao Sao Varrers Varrers Yanlei Lágrima Yanlei Lágrima Lágrima. Yanlei. Lágrima. Yanlei. Lágrima. Futong. Dor de estômago. Futong. Dor de estômago. Reng. Lançar. Reng. Lançar. Lingdai. Gravata. Lingdai. Gravata. Xiao. Muito pequeno. Xiao. Muito pequeno. Lei. Cansado. Lei. Cansado. Yichi. Juntos. Juntos. Língua. 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 Jet. E. Língua. Enle... Lágrima. Língua. Língua. Estes Tai Também Tai Também Tai Também Também Júlan Tor Júlan Tor Júlan Tor Júlan Tor Jân Siddhar Jân Siddhar Jân Siddhar Jân Siddhar Tradition 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 Tradicional 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 Loc Huyashin Viagey Huyashin Wieaarj bang Huyashin 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 Pau Zang tesouro lü viagem lü viagem lü viagem lü viagem máfan prima máfan problema máfan problema máfan problema Sign il confiar em XIN 01 Confiar em XIN 0 Confiar em XIN 0 Confiar em Estes Tai Tôr Cidade Tradicional Viagem Tesouro Viagem Problema Problema 信任 Confiar em Confiar em Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Da Tan Sur Ou Universidade Da xue Universidade Da xue Universidade Fain luan Shatiap Fain luan Shatiap Fain luan Shatiap Fain luan Shatiap Eu-yong Util Eu-yong Útil Eu-yong Útil Eu-yong Útil Eu-já-ji Valioso Eu-já-ji Valioso Eu-já-ji Valioso Eu-já-ji Valioso Gê-gê Vários Vários Gê-gø Vários Gê-gê Vários Gê-gë Vários Guang-dá Grande Guang-dá Grande Guang-dá Grande types grande pasta de dentes duas vezes guarda-chuva compreendo universidade fã luã chateap útil valioso valioso gê gê vários gê gê guang-da grande guang-da grande ya-gao pasta de dentes sítu visão sítu visão sítu visão sítu sítu visão cun aldeia cun aldeia est diffusion dung-dai espirai 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 dung-dai espirai bing peri-d Be Peredre Be Peredre Seang Care Seang Care Seang Care Seang Womens Nosh Womens Womens Nós Nós 穿 Viste 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 Náli? Onze Náli? Onze Náli? Onze Náíge? Qual? Náíge? Qual? Náíge? Qual? Náíge? Qual? Porquí? 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 quer nós vestem vestem nali nali onde na igre qual na igre qual porquê porquê jiang vai jiang vai vai jiang jiang vai xiuang desejo xiuang desejo xiuang desejo xiuang desejo u sei u sei u sei u sei xá fio xá fio xá fio rá xiu rá ra rá 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 nánla Nenching. Jovem. Yahtang. Dor de dente. Yahtang. Dor de dente. Yahtang. Dor de dente. Yahtang. Dor de dente. Laihing. Tipo. Laihing. Tipo. Laihing. Tipo. Laihing. Tipo. Ping shi. Usualmente. Ping shi. Usualmente. Ping shi. Usualmente. 平时 usualmente 谁 de de quem 谁 de de quem 谁 de de quem 谁 de de quem 将 vai 将 vai 希望 desejo desejo o sem o sem xá fio xá fio ainda rã-er ainda nian-ching jovem nian-ching jovem yá-tang dor de dente yá-tang dor de dente leis-ching tipo leis-ching tipo pingshi usualmente pingshi usualmente shé-ta de quem shé-ta de quem Tchau.